Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como ativar o controle SEC, que é o controle de HDMI para os seus equipamentos que possui esse sistema SEC. Para o seu equipamento poder ligar a TV automaticamente através do sistema de HDMI, quando disponível. Então pessoal, é muito simples, aqui no seu controle remoto, você vai entrar aqui na engrenagem, vai clicar aqui na engrenagem, e vai aparecer essas configurações aqui pessoal, nós vamos entrar na opção sistema, e na opção sistema, nós vamos vir nessa opção aqui pessoal, Consumer Electronic Control, é o SEC, que ele vai controlar outros dispositivos SEC, então você clica nele aqui, e aqui pessoal, no meu caso está desativado, porque eu não possuo nenhum equipamento, então você pode ativar, e aqui tem as outras opções aqui pessoal, para ela ligar com o sistema SEC, e para stand-by automático, também no sistema SEC. Então assim você consegue controlar melhor os seus equipamentos, através de um controle, controlado por um home theater, ou algum equipamento que possua esse sistema SEC. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, e deixar o seu like. Valeu? Até o próximo vídeo.